A Escola Monteiro Lobato é parceira na educação dos seus filhos. Nossa equipe está sempre ao lado da família para que sejamos referência para o futuro. Traga seu filho hoje mesmo para conhecer a escola e converse com nossa equipe. Turnos pela manhã e à tarde, além de educação integral. Escola Monteiro Lobato, educando para a vida. Participe da segunda Cão Minhada e terceira Cão Mateada Amigos do Bem em defesa dos direitos dos animais. Dia 8 de julho, a partir das 10 da manhã, na Praça Rui Barbosa. Traga seus pets, familiares, amigos e faça um domingo de mais amor. Traga seus pets, familiares, amigos e faça um domingo de mais amor.